Vou fazer a flor do campo, é uma florzinha muito bonitinha, muito graciosa. Essa flor que está aqui, ó, dentro dessa compoteira de vidro, tá? Você vai fazer um monte de arranjo com ela, porque ela é bem simples de fazer, com uma mesa de aniversário fica bem bonita. Você vai precisar de crepom verde, crepom amarelo para o miolinho e da cor que você quiser para fazer a florzinha, tá? Cola e tesoura. Vê bem, os moldes dessa florzinha você vai encontrar na postila que acompanha essa pica, tá? Então, olha aqui, ó. Mas isso aqui não é tão certinho assim. Então, olha, aqui seria um cabinho, uma partezinha mais alta, aqui imitando folhas, tá? E depois as pétalas que parecem lacinhos, ó. E aqui um quadradinho amarelinho que eu vou fazer o miolinho aqui dentro, tá? Então, para cada flor eu preciso um quadradinho, duas pétalas e essa parte aqui o molde, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui já está recortada, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou enrolar essa parte aqui para transformar isso aqui num cabinho. Ó, bem fino, bem ajeitadinho aqui, que é aqui que vai a minha florzinha, tá? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Um e dois lacinhos. Coloco um em cima do outro. E esse meu quadradinho, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou picotar dos dois lados, como se fosse o pistilo da flor, hein? Ó, e vou colocar aqui no meio, ó. Vou franzir e colocar aqui no meio. Vou dar uma abraçadinha nesse lacinho com esse miolinho. Agora eu pego esse cabinho, passo aqui por cima, ó. Passo um pouquinho de cola e torço aqui, tá? Aí você vai falar, nossa, mas que florzinha feia. Agora que vem, ó, o jeitinho com a mão. Você faz isso aqui, ó. Uma você vira pra baixo e a outra você vira pra cima. Ó, ó, uma pra baixo e outra pra cima. Aí você junta aqui, ó, põe a mão por baixo e junta as duas aqui no meio, assim, aperta um pouquinho, tá? Então, olha o efeito que dá, bonito. Agora aqui, pra você colocar um vaso, você vai fazendo assim, ó, você vai torcendo, ó. Vai fazendo este efeito aqui. Você pode até fazer um cacho de florzinha dessa e fica bem bonito. Vai fazendo, vai colocando umas mais altas, outras mais baixas e faz um cacho de florzinha do canto. É bem delicadinha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.